Olá, amorzinhos! No vídeo de hoje eu quero fazer algo diferente com vocês. Eu tô aqui com um notebook. E o que nós vamos fazer é conferir o canal de uma mocinha que eu descobri há um tempinho, que eu deixei anotado pra mostrar pra vocês. O nome dela é Yuka Kinoshita. Eu não sei dizer se ela é chinesa ou se ela é japonesa. Me parece chinesa. E cara, o canal dela é isso. Ela comendo muita coisa de uma vez só. Uma menina miudinha. 6.000 calorias, 6.500 calorias, 14.000 calorias. E a bichinha é... Mais uma. Olha esse vídeo. Não, esse vídeo... Ela vai fazer uma receita com nuggets. Mas por que? Desde quando se tempera nuggets? Ah, ela vai empanar os nuggets. É? Ela fez nuggets. E agora ela vai comer os nuggets com uma sopinha. Tudo isso de nuggets. Olha isso. Esse eu já entendi. 2 quilos... De nuggets frito... Com tartar. E sopa de milho. Total de 7.646 calorias. 5 quilos de comida. Tá no título. Foi o que falou. Tem ou não? Próximo vídeo. Já entendi. Comendo trilhões de coisas do McDonald's. 6.580 calorias. Gente, você vai comer isso, lindinha? Nossa, ela já tá no segundo. Já tá no terceiro. Hum, minha, minha, minha. Não posso dar pra voltar. Pelo menos. Será que ela vai... Nossa. Gente... Gente... calorias. Próximo vídeo. Muitas coisas, 7 mil calorias. Ah, eu conheço esse negócio aqui. Eu vejo pessoas comendo isso. Menina. Passa bem depois dessas paradas. Passa bem. Gente. Não, ó, tá vendo? Já tá rotando. Então, assim, né? Acho que sai uma leve força de barro. Tem que ser, não sei, gente. Não vai meter tempero na parada. Calma, querida. E o estômago, o gastrite. Gente. Ah! Tá, tá bom. Tá bom, tá bom. Você vai comer solteiro. Nossa, você ainda vai tomar o caldo. Menina, isso é muito sódio. Jesus Cristo. Não, cara, ela no mínimo tá suando, tá trêmula, tá... Não é possível que ela fique bem mesmo. Ela fica bem, cara. Mas eu não sei, né? Depois desse vídeo, ela não... Não tava lá. Não tô lá pra saber, né? 14 mil calorias. Qual o objetivo? É comer muito... Deixa eu ver se tá dando certo. Caraca! 4,9 milhões de seguidores! Ah, aqui ela vai provar... De tudo, né? Não, são pratos de três restaurantes diferentes. 9 quilos de comida. 14 mil calorias. Mas não, não, não. Minha barriga não estufa. Bem que ela tá com uma blusa soltinha, ó. Tá vendo, gente? Isso é... Isso é uma dica mara quando você vai comer muito. Blusa soltinha. Bora quando você abre o botão da casa. Ai, Bárbara, Bárbara. Sabemos o motivo do seu sobrepeso. E essa é a nossa asiática, magrinha, que come loucamente no YouTube. Tem quase 5 milhões. Yuka Kinoshita. Congratulations! Por que fizemos esse vídeo? Para te mostrar, meu amor, que simplesmente tem pessoas que tentem nem se engordar e tem pessoas que não têm. Antigamente, eu ficava com raiva dessa gente, mas com vontade de dar na cara. Porque eu ficava... Não é possível. Porque quem não tem, né? Uma amiga magrinha que a bicha come, mas come. Que eu não engordo. Aí tu pega, assim, os 3, 4 dias que você fala... Ah, tá tendo, sei lá, amigo oculto. Fecha o final de ano. Vou comer uns negócios aqui diferentes. Pesa. 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 E nesse engordar um negócio, que assim, nasceu com a seita. Aprende a lidar. E se você não aprender a lidar, tu vai ficar obeso. Daqui a pouco você tem que estar mais andando. E isso é sério. Comendo desse jeito que nós vimos aqui neste canalzinho da Yuka, fofinha. É difícil a pessoa não ficar doente em algum momento da vida. Então fica a dica aí, né, galera? Para engordar, tendência. E é com essa conclusão que é que encerramos esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Esse vídeo tendo bastante like. Vocês gostando desse vídeo. E eu venho de novo comentando outros canais aqui no YouTube. Eu tenho uma lista boa aqui de cases. E é isso. Muitos beijos no coração de vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Ah, eu fiquei cheia por ela. Tchau. 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 Tchau.